E no Boletim Entrevista de hoje a gente continua falando sobre empreendedorismo e por isso eu estou aqui com o Paulo Corsi, que é diretor executivo do BNI. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Samuel. É um prazer estar aqui com vocês. E Paulo, é bom a gente falar sobre empreendedorismo, sobre negócios, mas antes de falar sobre propriamente a execução, a gente tem que falar sobre planejamento. Sem dúvida. Como, quais são as principais dicas, assim, quero abrir um negócio, quero empreender, o que eu preciso fazer antes de abrir o meu negócio? Olha, tem vários aspectos que a gente tem que tomar muito cuidado. Vamos começar. Como é que alguém quer virar empreendedor? Quando ele decide. Algumas pessoas, por necessidade, acabam iniciando nessa vida de empreendedor de forma informal e depois vê que aquilo pode dar certo e quer formalizar o seu negócio. Outras pessoas são muito bons tecnicamente em alguma coisa e querem iniciar um projeto sabendo da sua competência. Só que competência técnica ou a visão de que aquilo pode dar certo não quer dizer que você vai ter um bom empreendimento. O que acontece é que as pessoas são boas tecnicamente em alguma coisa, mas não em gerir um negócio. E é aí que muitas empresas não passam do seu primeiro ano. Então, alguns cuidados. Primeiro, tenha um bom contador para abrir o seu negócio fundamental. Então, busque referências de um bom contador para abrir. Segundo, cerque-se de pessoas que podem, em algum momento, te dar dicas de como gerir o seu negócio. Não tenha vergonha de perguntar, mas também não tenha medo de contratar alguém que já tem experiência nisso, que possa te guiar. A gente, no começo, foca muito na parte operacional da empresa e esquece de olhar a gestão. E eu acho que isso é um ponto importante da gente focar. A gente ter conhecimento sobre a área do negócio, não necessariamente... Automaticamente, a gente sabe como gerir o negócio nesse ramo. A gente precisa buscar capacitação sobre como ser um gestor. Perfeito. Além da capacitação, tem que ter muito cuidado em relação ao seu produto. Porque tem pessoas que têm uma visão de um produto, um serviço, assim, perfeito. Mas não é o que o mercado busca. E fica, às vezes, brigando, batalhando, porque tem que ser desse jeito, tem que ser... Pare para ouvir o mercado. Então, consulte as pessoas para quem você já vendeu, ou que tem um perfil para você vender, e ver aquilo que você pode realmente produzir, que vai atender o que o mercado necessita. E isso a gente está falando tudo antes de abrir um negócio. Antes de abrir um negócio. E quando a gente, propriamente, vai lá e abre. Comecei aqui meu negócio, abri meu restaurante, minha startup, né? Qualquer que for o segmento. Para ele se manter aberto, o que a gente precisa focar? Quais são as áreas, os pilares da gestão de um negócio em execução? Olha, uma coisa que tem que ter muito cuidado é com os seus custos fixos. O pessoal, às vezes, sim, empolga, sai contratando coisas, comprando coisas. Faça o mínimo necessário. Eu já vi gente, por exemplo, falando, ah, eu vou montar uma empresa de consultoria. Então, eu vou montar uma sala gigante, eu vou fazer isso no prédio melhor e tudo mais. E, às vezes, não tem capital para sustentar aquela estrutura por um ano. Então, tem que tomar muito cuidado, né? Não tem vergonha nenhuma, hoje em dia, você começar em casa, por exemplo, o home office, e partir para um co-working ou crescer conforme for possível para você crescer sem prejudicar o fluxo de caixa da empresa. E eu acho legal até a gente conversar sobre isso, que é a tecnologia tem aberto novas possibilidades de empreender sem precisar necessariamente gastar com locação. Isso é uma tendência do mercado, utilizar essa tecnologia remota, até com a chegada do 5G, por exemplo? Para abrir novos negócios e aproveitar fazer um serviço que seja menos custoso para o empresário? Sim, para alguns negócios isso é altamente indicado até. Para alguns isso não é possível, que é necessário um contato constante com o consumidor. Mas para quem não precisa disso e não tem que ter uma linha de produção, é altamente recomendado fazer isso. E para a gente finalizar, hoje os empreendedores que estão aí, já passei de um ano no meu negócio, mas ainda não estou estabelecido no mercado. Ainda estou ali com as minhas dificuldades, sobrevivendo, mas eu quero agora crescer. Sim. Qual que é o próximo passo para esse empreendedor que passou por esse tempo e está buscando agora o crescimento? Eu acho que um fator fundamental que pode ajudar nas suas vendas, propriamente dito, e também no crescimento pessoal e profissional, é você buscar grupos de networking profissional. Onde, além de ajudar a você vender mais, vai, através dos contatos que você vai ter com pessoas de segmentos diferentes, fazer um crescimento pessoal muito grande. Você aprende a gerir o seu negócio de maneira melhor, olhando como outras pessoas geram o negócio delas. É isso aí, Paulo. Muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Eu que agradeço poder estar aqui com vocês. É isso aí, pessoal. Esse foi o Boletim Entrevista sobre Empreendedorismo. A gente volta na semana que vem. Até lá. Tchau. 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 Tchau.